Música Reconstruir seu templo, Esdras 2. Se hoje você abrir a Bíblia para ler Esdras 2, vai dizer assim, meu Deus, como é que eu vou entender tudo isso? Porque nessa passagem ele mostra uma lista dos que voltaram para Israel. E fala assim, Esses são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado para Babilônia e tornaram a Jerusalém a Judá, cada um para a sua cidade. E aí vai, do versículo 2 até mais ou menos aos 60. Você vai ler nomes e nomes e nomes de quem eram essas pessoas que voltaram do cativeiro. Das três levas de exilados que voltaram para Jerusalém, esse livro de Esdras registra duas. A primeira leva foi sobre o comando de Zorobabel, que foi em 538 a.C. E cerca de 50 mil pessoas retornaram com seus objetos pessoais e com as suas ofertas e reedificaram o templo, que só foi concluído em 516 a.C. Já a segunda leva deixou o exílio em 457 a.C., sob a liderança de Esdras. E aí a gente se pergunta, por que eu tenho que saber tudo isso? Esse monte de gente, quem eram? Toda essa congregação junta foram 42.360 pessoas, afora servos, servas, cavalos e camelos. E o que é mais interessante observar nessa passagem? No versículo 69, fala que conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra em ouro 61 mil dracmas e em prata 5 mil libras e 100 vestes sacerdotais. Aí a gente para para pensar, por que esse povo, mesmo depois de passar pelo exílio, tanta tribulação, humilhação, retornou e ainda fez questão de dar o seu melhor para a reconstrução do templo? Sabe por quê? Porque eles queriam edificar um altar. E essa foi a primeira atitude dos exilados quando voltaram para a sua terra, para prestar culto a Deus. E sabe por quê? Porque durante o período que eles estavam exilados, eles haviam abandonado a aliança com Deus e o cumprimento da lei. E por isso que eles sofreram tanto. E é assim que podemos entender que dores e situações mais difíceis em nossas vidas são permitidas por Deus. Porque é no cativeiro que aprendemos a importância da fidelidade. O cativeiro promove em nós o verdadeiro arrependimento. Então, fica para cada um de nós. Não importa o cativeiro que você estiver vivendo. Enxergue nisso a oportunidade para você se arrepender. É a oportunidade para você usar esse cativeiro que está te entristecendo, deixando oprimido, abatido, deprimido. Mas esse cativeiro é a sua oportunidade de colocar o joelho no chão, de olhar para o alto, de clamar a Deus e se voltar para os ensinamentos dele. E aí sim, ter o verdadeiro arrependimento. E a partir de então, reconstruir o altar entre você e Deus. Reconstruir o seu templo e a sua comunhão com Deus. Reconstruir o seu templo e a sua comunhão com Deus.